Eu no canto da sala, tocando a laúde Desfrutando da minha juventude Dando as elfas, bebendo hidromé Eu sou o bardo, este é meu papel Com melodia, trazer amor pra estas almas vazias Com harmonia, dar gratidão a tudo e qualquer bom dia Com uma canção, trazer a todos um pouco De amor, carinho, magia, paixão Um pouco de paz, graça, alegria, gratidão Nesse mundo todo errado, dormindo acordado Nesse mundo sem amor eu sou só mais um mago No outro mundo de magia É melodia pra todo lado Nesse mundo de magia eu não sou qualquer mago Tudo faz bem sentido Quando estou embaixo do meu chapéu Pra mim faz todo sentido Fazer alguém sorrir é meu papel Eu sei que eu encontro sentido Quando visto o cajado em meu anel Nessa sala vazia Eu leio todo dia Até em noites frias Para alcançar a maestria Ainda que tardia Dominar a magia O som do bardo e o mago Vale dez mil versas de ouro Já ouve quem nos desce Todo e qualquer tesouro O som do bardo e o mago Uma harmonia especial Venha embarque junto Nessa aventura musical Tchau! 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 Se inscreva. Deixei pra trás Tudo aquilo que me satisfaz Larguei o inglês, o teatro e o quarteto de jazz Joguei fora os meus livros, meus CDs, meus jornais Esqueci meus amigos nas festas com tudo aquilo que eu gostava mais Pra viver isso que eu chamo de vida É chefe, é trabalho, é só papo furado Ter dinheiro e poder pra poder ser amado Enquanto eu vejo a sociedade e o governo a passos largos O aleatório que me mostrou que era só o que me faltava Pra enxergar aquilo que eu pensava Que você não ia fazer Mas quem ia dizer Que era só o que me faltava Eu quero mais De tudo aquilo que me satisfaz Vou ouvir o sol com você Acampar outra vez Voltar pro Karate e pro clube de xadrez Jogar o bom e velho RPG todo mês Encontrar um granjamil e perguntar o que é que tu fez Nesse tempo em que eu me distanciei Eu descobri que era só o que me faltava